Oi, gente! O último Inside Xbox de 2015 está começando. É verdade, gente. Esse ano foi maravilhoso, né? Só jogo excelente! Olha, lançamento, como diria o Nelson, até o segundo tempo da prorrogação. Exatamente. Bom, e para finalizar o ano com chave de ouro, tem dois lançamentos muito legais, que é o Rainbow Six e o Just Cause. Rainbow Six Siege muda completamente o que estamos acostumados na série. Dessa vez, o foco são as partidas online. De um lado, os terroristas. Do outro, a polícia. O esquema de ataque contra a defesa exige muita coordenação das equipes, que contam com inúmeras geringonças, além das armas. Tem câmera móvel para vasculhar os inimigos. Arame farpado e fortificações para dificultar o avanço dos adversários. Rapel, que permite invadir por locais inesperados, entre muitas outras possibilidades. São vários tipos diferentes de personagens, cada um com habilidades únicas. Muito recomendado para quem curte tiroteio tático, com muita estratégia e coordenação entre o time. Ideal para formar um time só de amigos. E para quem pretende encarar o Rainbow Six Siege, se liga nas dicas que o Nicolas deu. Ele é brasileiro e ele foi um dos seis game designers que desenvolveram o jogo. Oi, pessoal. Olha que legal. Hoje eu estou aqui no Ubisoft e vim bater um papo com um velho amigo meu da época de faculdade, o Nicolas. Ele é game designer no time do Rainbow Six Siege. Tudo bem, Nicolas? Tudo joia. E você, Thaís? Estou ótima. Quanto tempo. Que saudade. Nicolas, então é o seguinte. Vamos falar de Rainbow. Olha, para o pessoal que já está jogando, o jogo está incrível. O que você pode falar do jogo? Sei lá, umas dicas. O que você pode falar do jogo para o pessoal que de repente já até terminou o jogo? É sempre bom lembrar para as pessoas que existem algumas formas de você conseguir credibilidade no jogo que às vezes o pessoal passa desapercebido, né? Então é sempre bom dar uma olhada nos tutoriais. Cada tutorial que você interagir com ele, você vai conseguir 200 pontos de credibilidade, né? E aí quando você assiste os três, você ganha, você consegue chegar até 800 pontos. Então isso é uma forma legal de você conseguir mais credibilidade. E a outra é não esquecer de fazer as situações. Se você completa os objetivos que tem em cada situação, você também tem a possibilidade de ganhar mais credibilidade ainda no jogo. Essa é uma dica bem legal porque aí você consegue desbloquear vários agentes mais rapidamente. Foram mais de 300 desenvolvedores envolvidos na criação do jogo. Game designers, nós éramos acho que cinco, não, seis designers. Então foi muito legal poder estar trabalhando no jogo, né? No caso, eu trabalhei bastante na parte dos game modes do jogo, né? Os modos de jogo no caça-terrorista. Trabalhei um pouco na AI do jogo e trabalhei em toda a economia do jogo, né? Então foi uma experiência bem legal, assim, e recompensadora. É muito legal quando você termina o jogo e... E tá incrível. Tá incrível. Tá muito legal. Tá muito legal. As pessoas... Os feedbacks que nós temos das pessoas quando elas jogam é muito, muito bom, assim. Muito bom. Nicolas, muito obrigada. Prazer te ver. Tava morrendo de saudade. Eu não vi o Nicolas desde E3. E antes de E3 eu não vi o Nicolas há cinco anos. Exatamente, exatamente. Então, muito obrigada. Parabéns. O jogo tá incrível. De nada. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Se existe uma palavra pra definir Just Cause 3, essa palavra é zoeira. Aqui não tem espaço pra seriedade, gente. Pra quem conhece a série, isso não é uma surpresa, né? O lance aqui é destruir tudo enquanto cumpre as missões. Quer dizer, caso você queira fazer as missões, né? Porque todo mundo aí é livre pra zanzar pelo cenário fazendo o que bem entender. E tudo é possível. Todos os veículos podem ser usados, incluindo tanques e helicópteros. E uma vez que você esteja no ar, experimente subir o máximo que puder e depois salte, como se não houvesse amanhã. A sensação de queda é incrível, assim como é incrível usar as asas da roupa pra ficar planando. A gente recomenda também que você exploda as coisas. Sério, pode explodir sem dó, explode tudo. Olha só que beleza isso daí. É hora. E claro, lembrando que Just Cause 3 está totalmente em português. E agora o Inside dedica um espaço todinho especial pra quem acabou de ganhar um Xbox One de Natal. Exatamente. Sabe como que é, né? Consola novo, primeira vez que tá vendo o Inside, tá meio perdido ainda sobre o que jogar nas férias. Mas fica frio que a gente tá aqui pra te ajudar. Se a ideia é curtir o videogame com os filhos, uma boa pedida são os jogos da série Lego. A modalidade cooperativa permite que dois jogadores atuem juntos, o que deixa tudo muito mais divertido. Outra opção pra jogar junto dos filhos é o Disney Infinity 3.0. Esse jogo funciona com brinquedos de verdade, que são lidos pela base e transformados em personagens dentro da partida. Legal pra jogar e pra colecionar. Fãs de corrida tem muita variedade pra escolher. Gosta de Rally? O recém-lançado WRC 5 é pra você. Prefere algo mais descompromissado? Então vai de Need for Speed. Gosta mais de simuladores? Pode pegar o Forza Motorsport 6 sem medo de errar. Pra quem tá com abstinência de futebol e curte juntar a galera pra curtir no fim de semana, a Pit deu FIFA 16. Diversão na certa. Tá, mas aí você quer juntar a galera só que não gosta de futebol? Relaxa. O Just Dance ou o Rock Band certamente vão deixar a pizza bem mais animada. Bom, já que a gente tá falando de indicações, meninas, se vocês tivessem que indicar três jogos só, os três melhores de 2015, na opinião de vocês, pra quem comprou um Xbox One agora no Natal? Vamos lá. Só três? Bem difícil. Começa. Começa comigo. Que bom. Pouco tempo pra pensar. Acho que eu fico com o Ori. Ori, gente, é um jogo independente que foi, sei lá, uma surpresa até. Então a arte dele é incrível, a trilha sonora é fantástica, porque ele é muito difícil, tem um contador de morte. Eu terminei o jogo com mais de 500 mortes, fácil. Mortal Kombat. Óbvio, né? Quem conhece um pouquinho do Insight sabe que eu sou fascinada por Mortal Kombat. Achei que ia ser o primeiro já, até. Mas o jogo é bom. Assim, não dá tempo de pensar. Mortal Kombat, sempre, claro. Então, Mortal Kombat X, por favor. Terceiro... Acho que o Harry Play. Boa. Porque, cara, são 30 jogos, então... Já pegou, na verdade, uma pacoteira, né? É, isso aí. Só 30 jogos, só. Em vez de 3, só dando 32 dicas pra vocês. Boa dica, boa dica. Bom, gente, eu vou começar, logicamente, com o Batman Arkham Knight, né? Porque eu sou fã de carteirinha dele, então não daria pra não indicar ele pra vocês. Fecha a trilogia, então a história é maravilhosa, o roteiro, assim, não tem como pôr defeito nele. Você pode jogar com um companheiro. E você tem o Batmóvel, que é incrível, maravilhoso, é a coisa mais linda do universo inteiro. É, bata jogo. Minha segunda indicação seria o Fallout 4, que foi lançado há pouco tempo, ainda tô jogando, é maravilhoso também, todo mundo que ficou ansioso, que já era fã da franquia e ficou ansioso pra esse lançamento, pode comprar tranquilo, porque ele supera as expectativas de todo mundo. É maravilhoso, você pode jogar também com o companheiro, que é um cachorrinho muito fofo, que é o que eu indico. Você pode jogar com o robô também ou com uma pessoa, mas o cachorro é o melhor. E pra fechar, as minhas dicas de amor, é lógico que não podia faltar um indie também na minha lista e tinha que ser o nosso nacional fofíssimo, Aritano, que é a pena dar pia. Gente, é o primeiro indie brasileiro a entrar na live, então por favor, joguem, que ele é maravilhoso e muito desafiador. Muito mesmo. E os seus, Nelson, me conta. Ah, os meus? Bom, The Witcher 3, que assim, eu considero obrigatório, porque o jogo é excelente em todos os aspectos. O segundo, que eu tenho lido na internet algumas pessoas falando mal, criticando, mas é gente mala. Na verdade, o jogo é muito bom. Star Wars Battlefront, que não só porque a gente gosta de Star Wars, mas porque o multiplayer é divertidíssimo de fato. Quando você junta os seus amigos e tal, é muito, muito legal. E o terceiro, Rise of the Tomb Raider. Boa. Que assim, tinha uma expectativa, mas o jogo superou e muito, porque é muito, muito, muito bom. Então, pra quem gosta de jogo de exploração, vai na fé. Boas dicas, mas agora é hora de você aparecer aqui no Inside. Aham, olha só que maravilha, o tema era Natal, então confere só. O Lee pediu Brasília, curtiu um Natal ao lado do brinquedo assassino Chuck. E o Luiz Otávio desencanou de enfeitar a árvore e botou o pisca-pisca na TV mesmo. Gente, 2015 foi incrível. TV3, BGS, muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Mas olha que ainda não é tudo. Gente, tá rolando. A maior promoção de Xbox da história vai até dia 7 de janeiro. E pra mais informações, você pode visitar o blog do Xbox, beleza? É isso aí, a gente fica por aqui. E ó, 2016, algumas pequenas novidades aqui no Inside, viu? Aguarda aí. Tchau, valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL